o pessoal seja bem-vindos mais uma vez ao nosso canal né uma cenaria cip vamos falar hoje de pé de cadeira né a gente tem um vídeo no canal foi gravado um tempinho é que a gente mostrou como a gente corta esses pés aqui na marcenaria usando a serra circular e serrote e tal e a gente gerou várias dúvidas né como que a gente fazia o acabamento é se muita gente perguntando se na lixadeira ou na tupi então eu informei que dá pra fazer na lixadeira e também na tupi e como tem algumas dúvidas a gente vai gravar aqui hoje aproveitar que a gente tá fazendo aqui os pés de cadeira né aproveitando aqui já tem um monte pronto vocês podem ver o resultado que fica deles feito na tupi né dado acabamento na tupi esses aqui já estão basicamente no ponto de montagem falta só algum acabamento final para montar então voltando aqui aqui também tem outro pé já que acabei de usinar ele vocês podem ver que fica bem bacana pois eu vou daqui a pouco vou tá falando sobre isso aqui tá pessoal sobre esse ressalto que fica aqui o porquê disso daqui tá certo então dando seguimento é a gente a gente usa essa fresa aqui essa fresa é uma fresa haste de 8 milímetros tamanho de 80 milímetros não há necessidade de ser uma fresa desse tamanho o ideal aqui seria uma fresa de 40 milímetros porém no dia que eu adquiri essa aqui não não tinha a de 40 milímetros então tive que adquirir essa de 80 milímetros tendo em vista que a outra que a gente tem mais apropriada estourou o rolamento e a gente não encontrou ainda da medida correta para instalar então a gente está precisando de usar essa daqui a gente utiliza aqui uma tupia né tupia de coluna invertida na bancada também temos vídeo aí vou deixar em cima e a gente utiliza um gabarito aqui muito simples mdf de 6 né a gente prega literalmente no pé aqui e a gente copia o gabarito aqui com essa fresa não só um pé de cadeira pode ser feito com isso e como qualquer outra peça mas é que quando a gente a gente vai falar de cadeira né de pé de cadeira a gente vai utilizar isso aqui bom aqui então é o passo da instalação do gabarito como o pé já foi pré-cortado ele tem que ser milímetros alguns milímetros maior que o gabarito para funcionar bem para o pé sair perfeito é muito simples creio que deve existir outros métodos aí até mais eficaz mas o que a gente utiliza aqui é isso então a gente vem aqui primeiramente coloca o gabarito sobre o pé a gente determina certinho né tem que ter bastante atenção na hora a gente pode fixar ele aqui a gente determina certinho onde a gente quer que ele fique né pra tupi poder fazer o serviço dela aí a gente vai bate um pouco esses preguinhos aqui vocês podem ver fica sempre sobrando um pouco além do gabarito isso aqui é onde a fresa vai retirar tá pessoal preguinhos mesmo não tem mistério nenhum já fixou agora é ir para a tupia cortar bom então aqui na tupia já já regulamos a fresa para a altura correta aqui para que ela copie o gabarito né tem duas dicas importantes para passar a primeira dica é na entrada da peça aqui na tupia é nunca entre com a ponta da peça nesse formato com certeza vai se machucar se você fizer isso então a dica que eu dou é para você entrar sempre com a peça um meio centímetro para um centímetro depois da ponta aí você vai conseguir o início do trabalho aqui na tupia com segurança a outra dica se você for fazer o gabarito já faça um pouco maior né e aí você vai poder entrar com essa peça desde a ponta encostado no gabarito aí você consegue uma entrada com segurança aqui para não ter contra-golpe aqui na tupia é outra dica importante como vocês podem ver que aqui no meio fica esse ressalto aqui é quando eu for cortar eu vou demonstrar isso que eu costumo retirar o ressalto aos poucos né você evita contra-golpe evita forçar muita marca tendo em vista que isso é uma tupia relativamente pequena para esse tipo de trabalho né então é no decorrer do da demonstração que eu vou fazer e depois vocês vão entender né com vídeo o que eu disse antes aqui e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Ó pessoal, olha aí o resultado. Fica bem limpinho, bem padronizado. Não fica nada assim torto. Fica o pezinho esquadrejado. Como eu mostrei para vocês, esse ressalto aqui agora, a gente retira ele com a lixadeira. Fica bem bacana. Melhor fazer isso, melhor retirar o ressalto na lixadeira do que tomar um contra golpe da máquina. Então pessoal, quem tiver gostado do nosso vídeo aí, puder deixar o like, se inscrever no canal. A gente vai estar gravando aí dicas periodicamente aí.